Oi gente linda! Boa noite! Boa noite! Oi, oi, oi meus amores! Oi, oi, oi! Boa noite gente maravilhosa! Boa noite! Vamos esperar aí o máximo de pessoas entrarem, sorrisinho, usando um blushzinho aqui, cremoso, só finalizando aqui e já vou começar. Enquanto isso, vamos enviar essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Vamos ver quem tá aí. Oi, 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 Lu! Luciana Rocha! Oi, Isabel! Oi, Bruno! Oi, 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 oi! Hoje nós vamos falar, nós vamos fazer aqui um olho de esfumado bem marcante, tá? Gente, deixa eu ver quem que tá aí. Me conte se vocês, quem aí já é velho de casa, quem é novo de casa, eu quero que vocês me contem. Bem, deixa eu ver aqui, quem tá aí, Isabel, Lu. Bom, me contem aí quem já acompanha as minhas lives, quem ainda não acompanha, seja muito bem-vindos, tá? Se tiver alguém novo de casa aí, me conte. Ju, sou nova aqui. Ju, se você já é velho de casa, comente. Sou velho aqui. Deixa eu ir aí ver quem é que tá acompanhando, quem é que já participa comigo, quem tá aqui pela primeira vez. Fabi, velha de casa, Vanderlei, Vanna Freire, a Roberta Grandão, Thalita, que delícia! Todo mundo velho de casa nessa live, que delícia, bom demais. Então, hoje, minhas florzinhas, vai ser uma ulona pra vocês, tá? Gente, nós temos nova de casa, Nandinha Siqueira. Seja bem-vinda, minha gata. Que delícia, gente. Lembrando que esse mês, do dia 21 ao dia 27 de outubro, vai acontecer o intensivão da maquiagem, tá? Então, quem aí que já fez a inscrição, me conta. Já fiz a minha inscrição. Quem ainda não fez a inscrição, me fala. Vou fazer hoje. Hoje, eu quero que vocês me ajudem, clicando do lado dos comentários que tem lá embaixo. Eu quero que vocês me ajudem enviando essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Era isso. Deixa eu virar aqui pra mim. Oi, 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 gente. Ai, que delícia. Bom, eu quero que vocês me ajudem enviando essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque hoje a aula vai ser muito top, tá? Eu vou fazer aqui uma aula com muito carinho pra vocês. Então, me ajudem aí divulgando, postem nos stories e convido o pessoal pra poder participar, tá bom? Bom, quem ainda não fez a inscrição, tem o link lá na minha bio. Correm lá pra fazerem as inscrições e participarem comigo do intensivão da maquiagem, beleza? Então, bora lá que nós já vamos começar, tá? Bom, algumas pessoas me mandaram mensagem, colocaram na caixinha de perguntas sobre esse calorão. O que fazer, como fazer uma pele que segura bem no calor, tá? Uma das coisas que faz com que essa pele segura bem, eu quero que se você aprendeu alguma coisa, você comente o seu aprendizado pra eu entender como o que eu estou explicando está fazendo diferença no seu aprendizado, tá? Comentem qual foi o maior aprendizado. Carina, o curso intensivão vai ser totalmente gratuito, tá? Tem o link lá na minha bio. É uma semana de aprendizado totalmente gratuito e online. É uma introdução ao meu curso MDI, que é o Maquiadoras de Impacto, tá? Então, vai ser totalmente online e gratuito. Gente, então eu quero que vocês me contem, tá? É o aprendizado de vocês. Eu vou tentar ajudar todo mundo aqui da melhor forma, explicando pra vocês aqui tudo, pouquinho por pouquinho, pra que vocês consigam absorver o máximo de conhecimento, tá? Então, algumas pessoas me perguntam muito sobre, Ju, me conta, como que você faz uma pele que tem uma boa durabilidade? Então, eu quero mostrar pra vocês. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer vai ser o que? Selar bem essa pele. Então, a pele já recebeu aqui todos os produtos, que foi a base, os corretivos. Eu fiz essa preparação da pele dela toda em cinco minutos, Ju? Seis minutos? Bem pouquinho. Bem pouquinho, que eu preparei pra deixar assim pra vocês poderem ver. Então, foi muito rápido. Mas agora é que vai fazer a total diferença, tá? Então, pra gente ter uma pele que dura bastante, a gente vai precisar selar essa pele bem. Então, eu vou vir e eu vou tirar todas as linhas de produtinhos que acumularam ali debaixo dos olhos. E eu vou selar. Eu tô usando um pó perfeito, que é o Banana Lee, da Ligiana e Florencio. Ele tem um vício incrível, tá? Tô muito apaixonada com ele. Então, é o Banana Lee. E eu vou selar toda essa região aqui do ponto de luz, ó. Deixando a pele bem sequinha. Quando eu vou selando, eu vou dando batidinhas, gente. Não é só vim assim com a esponja, ó. Selei. Não. É pegar o pó, apertou a mãozinha, selou a região. Pega mais pó. Vai lá na região que quer selar. Dá batidinha e sela. Pega mais pó. Vai lá na região que precisa selar. E sela. E pega mais pó de novo. Porque a esponja, uma vez que eu coloco pó, ela vai ficando sem pó. Então, se eu venho aqui e só encosto a esponja, a pele não vai ficar totalmente selada. Então, eu preciso pegar, colocar e selar bem a pele. Eu pego mais um pouquinho, ó. Coloco. E não é excesso de pó, não, tá? É colocar uma quantidade suficiente que dê pra poder selar mesmo a pele. Mas que ao tocar, ela vai estar sequinha. Tá? Então, é muito importante que a gente deixe essa pele bem sequinha e pronta pra receber, aí, o calor, pra pessoa poder estar usando em qualquer horário a maquiagem. Eu vou te aplicar aqui, selando toda a testa, ó. Deixando tudo sequinho e seladinho, tá? Gente, pensem num pó maravilhoso. Lindo, 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 aveludado, acetinado. Assim, um pó muito especial mesmo. Eu tô muito apaixonada. A Lígia arrasou mesmo nesse produto, tá? Então, aqui, ó. E eu testei em mim, tem uma qualidade boa, uma boa durabilidade. Então, é realmente um pó que adere muito bem a pele. E que não fica aquela pele muito opaca, que fica assim, parecendo que tá cheia de pó. Ele traz um vício mesmo pra pele, tá? Eu vou vir, ó, vou selar bem seladinho. Vou selar aqui essa região também, tá? Então, tá aí uma pele bem selada. A forma como a gente faz, determina muito no nosso resultado final. Vim com a esponja, só fazer assim, ó. Não selou. Dê batidinha nos cantinhos, no nariz, pra realmente selar a pele, tá bom? Depois eu vou terminar de finalizar a pele e nós vamos iniciar hoje a nossa técnica. Eu queria só passar aqui com vocês um pouquinho sobre essa questão de selar bem a pele, tá? Ai, eu não amo bem esse tripé. Isso. Ai, gente, tem uma modelo deusa que eu amo aqui na live. Vamos lá, vou chegar aqui bem de pertinho. Eu vou desativar os comentários. Vocês preferem que desativa? Pra vocês prestarem bastante atenção no que eu vou explicar? Peraí que eu tô tentando ajeitar aqui a melhor luz, tá, gente? Pra vocês. Bom, achei que ficou bacana aqui. Eu vou desativar os comentários, então. Tô vendo aí que vocês preferem. E eu também gosto de deixar desativado, porque eu acho que vocês conseguem absorver bem. Peraí. Eu vou colocar o celular aqui. A live vai ser de olhos, tá, Simone? Eu dei só uma palhinha aqui sobre uma pele bem selada. Gente, então bora lá. Vou desativar os comentários. No método MDI, a gente aprende o seguinte, tá? A gente vai aprender sobre a importância de preparar a pálpebra. É a semente, tá? Meu Deus. Hoje eu tô a pessoa mais desastrada que vocês imaginarem nessa vida. Gente, eu deixei tudo cair aqui. Não ri não, rodelo. Gente, que Deus. Então tá. Então vamos lá, gente. Hoje a nossa aula vai ser sobre esse fumado marcante, tá? Quando a gente vai falar sobre esse fumado marcante, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele vai tá marcante. Então significa que a sombra vai estar intensa. Ela vai estar mais forte. Não é um olho glow, iluminado. É uma sombra mais intensa. E pra trabalhar com uma sombra intensa, eu preciso de quê? Semente. Escolher o que eu vou usar na pálpebra. Quando eu uso um corretivo de cobertura leve, o que que vai acontecer? Quando eu for esfumar, vai ficar aquele esfumadinho leve. Porque com pouco produto, eu já consigo selar a pálpebra. Mas quando eu uso um corretivo que tem uma intensidade maior, o que que eu preciso fazer? Eu preciso de selar isso melhor. Porque com um esfumadinho leve, não vai garantir que a pálpebra esteja selada. Porque o corretivo foi de intensidade mais forte. Então eu vou pegar um corretivozinho. Eu vou usar o Vanilla da Nath Capello ou o Canelli da Maquie, tá? E eu vou aplicar aqui em toda a pálpebra. É um corretivo de cobertura alta. Já estou aplicando com o pincel de esfumar. Só mesmo pra já ser mais rápida a aplicação. Então eu já aplico, já dou uma esfumadinha. E eu vou só tirar a marcação com a esponja, tá? Então eu vou vir, ó. E apliquei na pálpebra inteira. Eu vou vir com uma esponjinha e vou tirar toda a marcação, tá? Então lembrem-se, quando vocês quiserem fazer um olho mais intenso, a gente precisa de trabalhar com o corretivo, que a cobertura dele também vai ser mais alta. Tá? Senão não adianta nada. Então apliquei aí o corretivo em toda a pálpebra. E agora eu vou começar com as sombras, tá? Eu vou usar aqui com vocês uma sombra que eu sou muito, assim, apaixonada por ela. Que é essa aqui, olha, amarelinha. E eu vou pegar um pouquinho dela. E eu vou fazer assim, ó. Nosso olho tem três partezinhas. A pálpebra móvel, o côncavo e a pálpebra fixa, tá? E nós vamos entender também que tem o pontinho lacrimal, o ponto alto e o canto externo. A gente vai trabalhar com essa transição, olha, no pontinho alto e lá na pálpebra fixa, tá? Então, ó, pontinho alto, pálpebra fixa. E eu vou fazendo um movimentozinho circular, ó. Lá na pálpebra fixa. E vou levando lá pra fora. Movimento circular e levo para fora, ó. E vou fazendo toda essa partezinha aqui com essa sombra mais mostradinha. Aí eu vou jogar lá pra fora. Aí eu vou pegando. Olha como que eu não estou deixando essa sombra amarelinha, mostardinha, entrar lá pra dentro da pálpebra. Por quê? Porque como eu vou trabalhar com uma outra cor, eu preciso de usar, de selar somente a parte de fora. Porque senão, quando eu vier com a outra cor, já vai estar tudo selado. Ela não vai intensificar tanto, tá? Então, ó, lá pra fora. E vou dando uma esfumadinha, tá? A mesma coisa aqui, então, ó. Pontinho alto. Pego, coloco, faço um movimentozinho circular, ó. Agora, quando eu voltar com o pincel na sombra, eu não vou colocar do lado, fazendo essas duas bolinhas separadas. Eu vou vir dentro de onde já tem, esfumo mais um pouquinho. Pego de novo dentro de onde já tem e esfumo mais um pouquinho. Eu chamo isso de esfumado sem hematoma. É aquele que a gente consegue fazer o esfumadinho, sem ficar com aquele tanto de manchinhas, sem ficar marcado, tá? E vou levando lá pra fora, ó. Pego mais um pouquinho. E vou levando lá pra fora, tá? Então, aí a gente já consegue ter a bordinha do olho, a pálpebra fixa, bem esfumadinha. Muitas pessoas têm dúvida e dificuldade de fazer uma técnica com o canto mais marcante. Por quê? Porque às vezes vem com o produto e começa esfumando desde o canto externo. Aí vem aqui colocando e esfuma, esfuma. Quando vai entrar com a cor mais escura, ela não vai pigmentar, tá? Agora eu vou usar o laranjinha da mesma paletinha. E vou lá no pontinho alto também. E vou fazer uma transição com o laranjinha, ó. Só que agora eu vou descer um pouquinho mais para dentro do côncavo, tá? Então, um pouquinho mais para dentro do côncavo. E eu vou colocando a sombra e esfumando. Pegando, colocando e dando uma esfumadinha, ó. Pego, coloco e esfumo para fora. Essa combinação que eu estou fazendo é uma combinação de cores análogas. O que vocês vão lembrar de cores análogas? São aquelas que fazem transição. Elas são mais fáceis de fazer transição. Uma vez que elas estão colocadas lado a lado no círculo cromático, tá? Então, elas vão se fundir de forma mais fácil, tá bom? Então, eu peguei aqui a laranjinha e vou fazendo uma transiçãozinha. Dando uma leve misturada sobre o mostarda. Porém, olha o que nós vamos fazer. A gente não vai levar para toda a parte que a gente trabalhou com mostarda. Olha como que elas se misturaram, se fundiram. Porém, eu consigo ver o amarelo e eu consigo ver o laranja. Olha que delícia. Já está tendo uma transição. Aqui está mais amarelo, aqui está mais laranja. Mas elas estão se misturando. Elas estão fundindo uma na outra, tá bom? Aí, gente, olha só o círculo que legal. Ele existe para nos orientar também aqui sobre as cores, ó. Então, eu usei laranjinha, o amarelinho, depois o laranjinha. Agora, eu vou trabalhar com um tom mais vermelho. Eu preciso começar a colocar mais intensidade para eu conseguir trabalhar com essa sombra mais intensa. Então, eu vou usar esse vermelhinho aqui da paleta Jaclyn Hill. E agora, olha que legal. Eu costumo falar para as minhas alunas MDI assim, ó. É como se a gente fosse construir uma florzinha. Primeiro foi a sementinha, depois a gente escolheu a técnica. Então, eu decidi que é um esfumado mais marcante hoje para vocês. Aí, agora a gente vai intensificar. E aí, vamos imaginar que lá fora tem uma moeda grande de um real. Foi o amarelo. Aí, eu já coloquei uma de 50 aqui dentro. Agora, eu vou colocar uma menor. Eu não posso fazer o mesmo esfumado em cima do laranja. Então, eu vou vindo com esse vermelhinho, ó. E vou depositando ele ali no cantinho, ó. Intensificando. Só o cantinho. Pego, coloco, deposito. Pego, coloco. E aí, eu dou uma esfumadinha, ó. Bem levinho. Mais um pouquinho. Lá no cantinho. Peguei, coloquei. E dei uma esfumadinha, ó. Mais um pouquinho. Peguei, coloquei. E dei uma esfumadinha. Então, eu estou trabalhando com esse vermelhinho agora dentro. Mas tem uma bordinha do laranja ainda lá para fora. Ele vai entrar somente para dentro do laranja. Ele não pode sair totalmente. Mas também não pode acontecer aquela divisão. Aonde não se misturam. Fica parecendo que tem uma linha laranja, uma linha amarela e uma vermelha. Não. Eu preciso vir com o pincel. Na transição. A transição é quando eu saio de uma e entro na outra. Aí, eu consigo fazer o quê? Essa transiçãozinha. Tá? Então, isso também é muito importante. A gente conseguir trabalhar essa transição aqui bacana, tá? Então, olhem, ó. Agora que eu já usei esse vermelhão. Ele é mais intenso. Olha como que o olho já ficou com mais intensidade. Então, quanto mais intenso ele vai ficando, mais ele vai se aproximando de quê? Do preto. Vamos imaginar que nesse momento, eu falo assim com vocês. Agora, nós vamos fazer um maxi delineado e vou sumir com ele aqui. Aí, no momento que eu pego o pincelzinho pra delinear, eu puxei o delineadão preto e levei até o final. O delineador é preto. Quando eu cheguei aqui, aqui tá vermelho. Como que eu quero que o preto se mistura no vermelho? Aí, eu vou ter que vir com o pincel esfregar o canto. Só que ainda não vai ficar com uma transição tão bacana. Então, pra esse preto misturar ali naquele cantinho, o que nós precisamos? Nós precisamos de aumentar a intensidade do canto externo. Então, prestem atenção. Pra gente aumentar a intensidade, eu preciso escurecer ainda mais. Então, eu vou vir agora com essa sombra aqui mais escurinha, com um pincelzinho menor. E nós vamos fazer assim, ó. Lá no cantinho do olho, eu deposito. Lá no cantinho do olho, eu deposito. Ó, deposito. Depois que eu depositei, peraí que eu vou ativar aqui os comentários. Então, vamos lá. Depois que eu depositei, ó. Depositei. Peguei mais um pouquinho. E depositei. Quem assistiu a última live e lembra da nossa musiquinha da última live? Vamos ver se tem alguém aí que vai lembrar. Qual foi a musiquinha da nossa última live? Eu peguei a sombra e eu intensifiquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou varrendo, 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 vou varrendo, vou varrendo. Ó, hoje eu tô até na dancinha, viu, Juliana? Ô, coisa boa! A Juliana tá aqui de olhinho fechado, plena. E olha o que que eu vou fazer, ó. Diga aonde você vai que eu vou varrendo. Diga aonde você vai que eu vou varrendo. Então, nós vamos ir varrendo essa sombrinha do final, ó. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Ó o pincelzinho indo pra lá e pra cá. Indo pra lá e dando uma varredinha, ó. E diga aonde você vai que eu vou varrendo. Então, você vai varrer aquele finalzinho. Nesse momento, o que que a gente vai fazer? Nós não vamos ficar aqui assim, ó. Abrindo buraco, gente. Quando a gente faz o movimento circular lá no cantinho, a gente abre um buraquinho. Então, olha o que que nós vamos fazer. Eu vou varrendo, 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 eu vou varrendo. Eu varro pra fora, eu varro pra dentro. E nesse momento que eu estou varrendo, eu estou tirando a marcação. Então, quando vocês forem trabalhar o cantinho externo, vocês vão depositar o produto e vai varrer pra fora e vai varrer pra dentro. Essa é a forma fácil de você aprender isso e colocar isso na cabeça. Porque na hora que a gente vai trabalhar o delineado e o esfumado, eu preciso entender e aprender o canto externo, tá bom? Ai, adorei essas músicas aí, tá bom, gente? Samba Juliana mesmo, tá? Vocês, ó, cada dia nós vamos ter uma live, hein, meu povo? Então, pra quem tá entrando na live agora, eu usei esses dois tons, amarelo e laranja. Essa e essa, e usei vermelhinho e mais escuro no finalzinho, tá? Então, foram somente essas e eu já vou dar continuidade aqui. Então, coloquei e dei uma varridinha para fora e para dentro. Tem uma música que fala alguma coisa sobre isso? Então, é isso, gente, ó. Consegui intensificar o canto, cantinho tá maravilhoso e já está pronto, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar com o pincelzinho e vamos tirar a marcação. Eu ouvi alguém falando aí que tá rápido demais. Vocês estão achando que foi rápido? Vocês querem que volte alguma explicação aí pra vocês? Aí, olha aqui, eu vou varrer aqui dentro também, ó. Só que com o pincelzinho da sombra vermelha. Ó, dando uma varridinha. Fazendo uma transição. Gente, a Ligia tá na live com a loja dela, Ligiane Florencio Boutique. A blusa que eu tô usando é da Ligiane e o pó que eu usei, que vocês viram aí, né? É o banana ali, dessa deusa maravilhosa. Eu tô só apaixonada com esse pó. Um dos mais perfeitos que eu já usei. E vocês sabem que eu sou chata demais com o pó. Bom, agora o efeito que esse pó deu na pele tá sem explicação, tá? Beijo, miga. Então, deu pra vocês entenderem, gente? Todo mundo deu pra entender? Ficou alguma dúvida? Porque eu já vou dar continuidade aqui, tá? E a dúvida que tiver ficado, eu respondo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu usei esse pincelzinho da Morphe. M562. Ó, vou varrer mais um pouquinho aqui nesse cantinho. Porque eu achei que ficou marcado. Então, vamos lá, Juliana. A Juliana não quer varrer. Vá, Juliana, vá, Juliana. Não, agora eu... Agora, meu povo, eu superei tudo. Então, vamos varrer e vamos esfumar aqui, ó. Ó, tá? Vamos varrer e vamos dar uma esfumadinha. Sempre quando vocês verem que ficou alguma marcação, você vai lá no cantinho e volta dando aquela varridinha pra dar um acabamento muito bacana no esfumado, tá? Pra ficar com uma transição bacana, ó. Então, dá uma varridinha pra fora e dá uma esfumadinha onde precisa, tá bom? Então, meus amores, o que mais que nós vamos fazer, então? Nós vamos trabalhar o canto interno. A gente vai fazer o canto interno, mais clarinho. Vou usar aqui com vocês essa cor aqui, que é bem clarinha, bem branquinha da Atelier Paris. Eu acho linda. E eu vou pegar e colocar uma, pegar e colocar duas, pegar e colocar três. Já vou esfumando. Pego, coloco, quatro. Olha a transição pra pele, ficando levinha. Pegar, colocar cinco. E eu vou deixando o mais branquinho, de acordo com o que a gente quer, tá? Quem quer bem branquinho, vai colocando bastante branquinho. Quem quer mais ou menos branquinho, já pode pausar, pra não ficar aquele muito brancão, tá? Peguei e coloquei. Pego de novo. Peguei, coloquei e dei uma esfumadinha. Pego de novo. Peguei, coloquei, dei uma esfumadinha e fiz a transição. E a gente vai fazendo isso quantas vezes a gente vê que vai ser necessário. E que nós estamos conseguindo a intensidade da cor. Quanto mais eu pegar e colocar, mais selado vai ficar. E mais intenso vai ficar o branquinho. Olha como que tá ficando bem branquinho. Às vezes a gente pega uma sombra e fala assim, se a cor não pigmenta, se a cor não pigmenta bem não, viu? Não é muito boa não. Às vezes não é a cor que não pigmenta. Às vezes é a gente mesmo que não tá sabendo intensificar, tá? Então pega, coloca. Pega de novo. Coloca. Esse branco é da paletinha Atelier Paris. Esse aqui é o que eu mais uso. Olha, tá até um buraco. Eu tenho que comprar outro dela, uma unitária dela. Aí eu vou vindo com um pincelzinho aqui no meio da pálpebra, pra dar uma seladinha também com o branquinho, ó. E deixar essa parte aqui também, não precisa de ter intensidade. Mas ela tem que tá seladinha pra gente colocar o glitter, tá? Então deixando ela selada, pra não craquelar. Deixar o meio molhado vai craquelar tudo, tá? Então olha só. Coloquei aí a intensidade. Vou vim agora com o brilhozinho que a gente vai trabalhar, tá? Gente, tá dando pra entender? Tá tranquilo aí? Então agora apareceu alguém que falou que a tia Ju hoje tava muito rápida. Mas não tava não, tá? É só porque é uma técnica que eu já tenho tanto domínio de fazer, que acaba que a gente já consegue executar mais rápido, tá? E eu sempre tento trazer de forma bem didática pra vocês, pra vocês realmente conseguirem executar de forma fácil, tá? Essa sombra unitária vocês vão encontrar na Clio Shopping. O site é Clio Shopping. Pode colocar o cupom de desconto Ju Alessandra. Eu tenho cupom de desconto lá, tá bom? Então, amores, o que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar um glitterzinho, tá? A gente vai usar o glitter 05 da Linda Lee com a colinha da Mix, tá? Eu amo essa colinha. Tem muitas colas que eu gosto. Essa eu acho que ela, assim, ela seca bem rápido. Então, ela é ótima pra gente poder fazer. Ainda mais agora com esse calor, ela seca rapidinho. Não é aquela cola que fica muito grudenta, não, tá bom? Então, pra colocar, olha como que nós vamos aplicar o glitter. Eu gosto de aplicar glitter, gente, com o pincelzinho de esfumar. Eu não gosto muito de usar pincel sem ser de esfumar, não. Por quê? Porque eu acho que às vezes ele pode ficar manchado, tá? Mas não é uma regra, assim, só dá pra fazer com o pincel de esfumar, não. É porque acaba sendo mais fácil, mais prático, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, esse é da Make One. Vou aplicar no meio, só no meio. Leve batidinha pra fora. Leve batidinhas pra dentro. No mesmo momento, eu já vou aplicar o glitter, tá? Por quê? Até eu colocar no outro, pode ser que a cola vai secar. Então, eu vou vir e vou aplicar pra dentro e um pouquinho para fora, dando batidinhas. A mesma coisa aqui desse lado, tá? Então, a gente vai colocar a colinha dentro, primeiro, batidinhas para fora, batidinhas para fora. Venho com o pincelzinho e selo. Então, sempre, ó, batidinhas para fora, pra fora de toda a parte que a gente tá fazendo a transição, tá? Então, aí, eu consegui trabalhar uma transiçãozinha, tanto pra dentro do branco, quanto pra dentro do preto, tá? O glitter é da marca Linda Li, a cor... É o... Ai, gente, olha aqui, é igualzinho, tá vendo? Sabia. Sabia. Ele tá com a tampinha da Linda Li, ó. Mas aqui é o DV05, tá? É o da Diva Vilela. Número 05, é porque é a mesma cor. Eu coloquei a tampinha aqui, diferente. Mas é o da Diva que eu usei, tá? Eu troquei aqui as tampinhas, ó. Tá? Então, é o da Diva Vilela 05. Anotem aí. Bom, ele é parecidíssimo. Eu até conheço, gente, os glitter tudo igual. Porque são muito parecidos. Então, vamos lá. Agora, eu vou delinear. Então, vamos. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou ensinar aqui. Isso é uma dúvida, assim, da maioria das pessoas, tá? Sobre a hora de delinear. Da gente fazer a transição. Todo mundo ligadinho aí? Então, vamos lá. DV05, que é a cor. Pra quem tá pedindo pra repetir. DV05, tá? Eu peguei o delineador da Inglot. Com um pouquinho de diluidor. Tô usando o diluidor da Ana Paula Marçal. Pode ser qualquer diluidor, tá? O da linha é muito bom. Mas pode ser qualquer um. Qualquer um bom, tá? Tem da Make Moth, que também é muito bom. Só evitem colocar o diluidor direto dentro do pote. Reseta o delineador com a beleza. Eu vou vim e vou fazer assim, ó. Coloquei o meu traço. Já vou deitar o pincel. Com pouco produto. E já vou esfumar, ó. Como se eu tivesse dando umas batidinhas, tá? Só uma batidinha mesmo. Então, a gente vai pingar um pouquinho de diluidor. Pera aí. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Pra poder ficar bem... Bem bom. Tirando aqui o restinho do diluidor. Eu levei lá pra sala da minha noiva. Ele tá lá em cima. Pra eu não ter que subir lá pra poder pegar. Pera aí, gente. Eu tenho que diluir isso aqui. Deixar diluidinho. Subiu com o meu diluidor. Vai mandando aí perguntas. Se vocês tiverem com alguma dúvida. Eu respondendo... Achei outro pote aqui. Graças a Deus. Ah, gente. É assim, ó. Acabei de falar que não tinha diluidor aqui embaixo. Aí, quando é assim, a gente acha os litros, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, eu vou pegar aqui o diluidor. Que eu quero ele bem molinho. Aqui, minhas salas são dois andares. Então, como eu tenho outras salas. Eu achei que eu tinha deixado só lá em cima. Então, eu vou diluir bem. E vou vir trazendo, ó. Só que lá no finalzinho, eu deito o pincelzinho. E eu vou fazendo esse movimento com ele deitado. Pra entrar dentro da sombra, tá? Então, eu vou vindo aqui. E só depois eu completo a frente, ó. Pode virar bem de frente, ó. Então, primeiro, lá no cantinho, na diagonal. Porque eu tô fazendo diagonal. Depois, eu vou tirar o excesso de produto do pincel. E com ele deitado. Só um pouquinho. Eu vou sambando lá pra onde tá mais escuro. Pra depois, eu ir lá pra frente, ó. Aí, eu vou vir. E vou completar o delineado. Então, toda vez que você quiser fazer esse delineado infinito. Comece pelo canto externo, tá? Porque a partir dele, você já vai vir e vai tirar toda a marcação. Quando a gente começa lá do canto interno. Quando a gente leva aquele tanto de produto lá pra trás. Pode ser que ele vai ficar acumulado. Então, vai acabar ficando com mais marcação, tá? Vou completar bem a raiz. Porque eu quero que a raiz fique bem pretinha. Vamos me posicionar na frente dela. Pra ver como que tá. Se tem um mais alto, o outro tá mais baixo. Eu até achei que esse aqui tá um pouquinho mais baixo, ó. Então, eu vou vir e vou aumentar ele um pouquinho, ó. Tá vendo, gente? É muito fácil de fazer. O segredo aqui tá em intensificar o canto externo. Quando você alcança isso, o que que vai acontecer? Você vai conseguir sumir, tá? Então, feito isso, eu vou vir e vou colocar os cílios. Vou testar um cílião aí, que eu quero ela bem bacana. Vamos ver se vai ficar bom. É um cílios que eu uso muito pra fotos. Tá, viu? Pode fechar. Vai ficar lindo. Eu vou colocar um cílios bem pergunto, da Maria Margarida. É um lançamento deles. Maria Margarida, não. Da Cílios Brasil. É um lançamento deles, tá? Aí, pra colocar, eu sempre coloco um pouquinho de colinha na pálpebra. E um pouco também na arte dos cílios, tá? Gente, lembrando que esse mês vai acontecer o intensivão da maquiagem. Sete dias de aula totalmente gratuitas e online. Então, pra você que deseja se preparar para o novo mercado da maquiagem. Que é como que vai estar o ano que vem. Com tanto de agendamento. As agendas tudo voltando. Eu quero que você se inscreva no link que tá lá na minha bio, tá? Milena, esse é um modelo novo, tá? Da Cílios Brasil. Eu vou olhar a referência lá e posto nos stories pra vocês. A cola dos cílios vai colar na cola. Então, vai ficar bem grudinho. Quando a gente coloca na pálpebra também, tá bom? Então, vou deixar aqui bem coladinho. Gente, eu quero ver todo mundo no evento, tá? Vai ser muito legal. Eu quero vocês em peso lá. Abre o olhinho. Tá vendo? Então, pra quem que esse olho não é indicado? Olha que cílios mais peludo, gente. Esse olho, ele não é indicado pra quem, vamos supor, tem uma pálpebra gordinha e você esfuma mais escuro só no canto. Teria que intensificar um pouco mais o côncavo, como se fosse um C. Tá? Pra quem tem olhos muito afastados também, eu não gosto dessa técnica. Porque o branco e o delineado na diagonal, ele afasta ainda mais o olhar. Então, eu também não gosto, tá? Pra quem tem olhos muito afastados, não. Eu vou pentear aqui as sobrancelhas dela. Eu vou dar um efeito bem natural. Não quero nada pesado, já que o olho já tá, assim, super marcante, né, gente? O olho já tá bem definido. Então, pra dar esse efeito na sobrancelha, o que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar com a sobrancelha, então, mais natural possível, tá? Eu vou passar uma colinha da Nix nela. Gente, assim, pense numa colinha que segura os pelinhos lá pra cima e que não agride o pelo em nada, tá? Ela é super levinha, a gente usa no olho também. Então, não agride em nada os pelinhos. Quando vocês quiserem fazer essa produção, ó, na plaquinha, você vai misturar um pouquinho de cola e vai dar uma levantadinha pra dar esse efeito bem espetadinho, tá? Aí ele vai segurar bem lá no alto, então a sobrancelha vai ficar, assim, bem descontraída. Tá usando muito esse efeito agora pra fotografia, né? Então, pra quem acha legal, aí é um diquinho bom pra vocês, tá bom? Bom, então, feito isso, é... Eu vou vir agora fazendo a parte inferior com vocês. A gente vai trabalhar um esfumado, então, mais marcante, certo? Então, olha só, já tá aí uma make super glamour, super fácil. A gente usou nada na sobrancelha, só penteou com cola. O olho foi super prático também de fazer. E agora nós vamos fazer a parte lá de dentro dos outros, tá? Eu quero tentar trazer pra vocês de forma super prática também. Pra que vocês entendam como que tem como a gente fazer maquiagens maravilhosas no dia a dia com praticidade. Eu vou usar o lápis preto da Natália Capello. E eu vou apoiar o dedinho, ó, pra pele dela ficar firme. E eu vou passar na linha d'água e vou fazer uma beiradinha só pra fora. Então, lá na linha d'água e uma beiradinha para fora, ó. Só uma sobrinha pra tirar aquela parte que fica rente aos cílios que, às vezes, pode ficar mais branquinha, tá? Feito isso, eu vou vir com o pincel piquititico. Esse aqui é o W907 da Macrylan. Prestem atenção. Essa aula, eu quero que vocês prestam muita atenção na parte inferior, tá? Quando eu passo o lápis, eu vou pegar pedacinho por pedacinho. Nós vamos dividir esse olho aqui em dez partezinhas. Número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, até chegar na décima. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. E eu vou esfumando. Eu só vou ir pra décima na hora que eu já esfumei toda a parte que eu comecei. Então, aonde eu começar, eu vou finalizar. Ó, olha eu esfumando o lápisinho todo pretinho e ficando sem nenhuma marcação, gente. Prestem atenção, porque eu vejo que muitas pessoas me mandam fotos de parte inferior e ela não está bem definida, tá? Então, olha só, esfumei. Olha o que que muitas pessoas fazem. Pronto. Já terminou de esfumar. Então, passa o pincel uma única vez, tá? E aí, olha o que que nós vamos fazer, ó. Peguei um pedacinho, dei um esfumadinho. E vou finalizar. Não importa se eu vou começar da frente ou se vai ser do final, tá? O que importa é que vai ficar tudo esfumado. Essas sobrancelhas, ela está bem gringona, né? Está usando muito fora do Brasil. E essa técnica, inclusive, ela chegou pro Brasil não só para produção fotográfica. Estou usando agora uma técnica chamada Brow Lamination. Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas é exatamente essa questão de levantar os cílios pra cima. Isso cria volume. Olha só a sobrancelha da Ju. Vou mostrar pra vocês como que ela estava, tá? Vou pentear mesmo que com cola, ó. Dessa forma, ó. Parece que ela tem pouco pelo. Tá vendo? Parece que tem pouquinho pelo e que é uma sobrancelha bem fininha. Eu acho linda também, tá, gente? Vai depender muito. Está usando super essa técnica, mesmo para pessoas de atendimento, Para pessoas que gostam. E agora, quando a gente coloca pra cima, ela vai ter esse efeito, tá? Então, eu estou mostrando aqui pra vocês uma tendência. Que está usando tanto para fotografia, quanto pra quem quiser. Que hoje vocês podem fazer essa técnica em muitos centros aí de design de sobrancelhas. Que se chama Brow Lamination. Hoje mesmo eu vi uma pessoa, eu conversei com uma pessoa que ela usa essa técnica nos fios. E que estava lindo, estava maravilhoso. Então, eu acho que é de gosto mesmo, tá? Se porventura a sua noiva não gosta, não é a personalidade dela, é claro que você não vai aplicar, tá bom? Então, fizemos a parte inferior. Pode abrir o olho. Eu vou só dar uma varridinha, ó. E eu vou fazer a parte das sombras, tá? Dá pra usar qualquer colinha de glitter, tá bom? Qualquer colinha de glitter que vocês quiserem usar, vocês podem fazer, vocês podem usar, tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu vou vir aqui. Vou pegar a sombra vermelhinha. E vou fazer na transição, tá? Então, eu vou colocar aqui, começar do meio. Ó. E vou dar uma esfumadinha. Nós vamos dividir esse olho em várias partezinhas. Peguei de novo, coloquei. E dei uma varridinha. Por quê, gente? Quando a gente tenta vir com a sombra uma única vez em tudo, a gente vai perder intensidade. Ó. Agora, eu vou dar uma esfumadinha nela. Porque eu já consegui colocar um pouco mais de intensidade, tá? Então, na hora de fazer... Ó. Peguei mais sombra. Estou depositando. E vou dando uma esfumadinha, ó. Então, a gente esfuma, esfuma, esfuma. Ó. Bem esfumadinha, tá? Vou pegar de novo. Vou colocar lá no meio. E vou dar uma misturadinha. Pego de novo. Coloco ali no meio. Dou uma misturadinha. E vou esfumando. Aí, com paciência, eu vou de novo lá no cantinho. Dou uma esfumadinha. Tá? E vou aplicando aqui. E a gente vai fazendo toda a transição do esfumadinho, tá? Então, pego mais um pouquinho. Coloco aqui no cantinho. E dou uma esfumadinha. E a gente vai conseguindo deixar o olho com a mesma intensidade. Então, tenham esse cuidado também de trabalhar todo o olho com a mesma intensidade, tá? Eu vou pegar agora a sombra mais escura. E vou fazendo assim, ó. De dentro. Dando uma esfumadinha, ó. Selando a parte do lápis preto, tá? É um olho marcante, ó. Peguei, coloquei. Peguei, coloquei. Dei uma esfumadinha. Peguei, coloquei. Dei uma esfumadinha. Peguei, coloquei. E dei uma esfumadinha. E a gente vai ter toda essa parte também do pretinho. É bem selado, tá? Vamos lá. Vou desativar aqui pra se alguém tiver alguma dúvida, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho maior marinha aqui nas lives. De responder vocês. Então, né? Às vezes a gente pode fazer alguma coisa. Que não é do gosto de todo mundo. Mas são técnicas mesmo. Eu quero trazer pra vocês o máximo de técnicas. Pra vocês conseguirem aprender tudo o que vocês puderem, tá? Então, se por aventura alguma vez eu fizer alguma coisa que não for do agrado de vocês. Não tem problema. Às vezes vai ser do agrado de outra pessoa, tá? Mas eu espero muito poder ajudar vocês em técnica mesmo. Pra que vocês aprendam e absorvam o máximo de conhecimento. Eu vou pegar agora o pigmento que eu gosto demais. Que é o Vegas. O Vegas quer dizer, desculpa, da Make More, tá? Ele é tipo um rosinha, tá gente? Que eu amo. Eu acho ele muito lindo. Bem coringa. E eu vou colocar ele só aqui, ó. No cantinho interno. Pra fazer aquele pontinho de luz, tá? Então, eu vou colocar ele lá no cantinho interno, ó. Pra fazer aquele pontinho de luz. Ele tem uma cintilância bem bonita. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês agora. Pra parte inferior dos olhos. Por quê? Às vezes a gente vai fazer um esfumado marcante. E o que que pode acontecer? Pode acontecer que quando a gente vai fazer essa parte inferior. A gente não finaliza ela bem. Então, nós vamos pegar um pincelzinho, ó. Nós vamos varrer tudo. Eu quero isso aqui bem limpinho. Quero ajudar vocês a finalizarem bem a parte inferior, tá? Porque ela é muito importante. Principalmente pra nossa cliente. Ela tá sendo vista de olhos abertos. Fecha o olho, Juju. Eu pedi minha modelo pra fechar o olhinho, ó. Tá aí, tá tudo lindo. Vira de um lado pro outro. Tudo lindo. Agora, quando ela abre. É como ela vai ser vista. Por todas as pessoas de uma festa. Então, você se tem que preocupar muito também com a parte inferior dos olhos, tá? Então, nós vamos pegar aqui um pouquinho de pó com uma esponjinha. E a gente vai vir, ó. Esse pó que eu tô usando é o MC15 Studio Fix da MAC. Pode ser também da Maybelline, tá? Então, a gente vai vir. A gente vai aplicando. E nós vamos fazendo uma limpeza. Eu consigo fazer até um acabamento no esfumado, ó. Deixando ele retinho. E com a cor ainda mais viva, ó. Olha como o acabamento fica lisinho, retinho. E com o acabamento que está bem finalizado, tá? Então, eu vou fazer aqui também. Vou colocar ele bem rente, ó. Pra ficar com aquele acabamento bem bonito. Principalmente porque a gente trabalhou com sombras mais escuras. Então, a gente precisa de finalizar bem. Pra não parecer que ficou assim, como se tivesse uma olheira escura nessa região. Tá bom? Aí, eu vou vir com esse rímel. O que todo mundo já sabe que é da Ju. Antes, eu vou passar o delineador da Nuala, dos cílios. Só pra finalizar. Então, eu gosto de usar o delineador da Inglot. Eu vou colocar um pouquinho de diluidor nele. Tô usando o diluidor da Sueli, da Makemall. Pode ser da Sueli também, tá, gente? Ai, meu Deus. Quem aí já se inscreveu no Tintin Cibão, hein? Vai ser muito bom. Eu vou apoiar aqui o dedinho. E vou finalizar os cílios dela, tá? Então, peguem o delineador. Apoiem o dedinho pra deixar os cílios dela bem pretinho. E ficar bem finalizado. A gente tá usando uns cílios de bastante volume. Então, tem que estar tudo bem finalizadinho pra realmente ficar bonito, tá? Bom, então, feito isso. Eu vou agora passar o rímel. Esse rímel é da própria modelo, tá? É o que a gente deixa aqui somente pra uso dela. Por isso que eu estou usando o aplicador do próprio rímel, tá? Então, a gente vai usar aqui. E vai finalizar toda a parte inferior. Eu amo os cílios de baixo da Ju. Ele tem um volume lindo. Eu acho que fica bem bonito, tá? Agora eu vou finalizar a pele. Vou vir com o iluminador. Eu vou usar esse aqui da marca Anastasia. E vou deixar a pele com alguns pontos mais iluminados. Hoje eu não quis iluminar antes. Por quê? Como eu ia fazer esse esfumado alongado, às vezes eu acho que eu passo o iluminador. E eu fico passando assim, fazendo aquele formato em C, iluminando muito. Aí acaba que a sombra fica muito brilhante. E eu queria a parte do esfumado alongado mais opaco, tá? Então, por isso que eu não usei o iluminador antes também. Vou passar um pouquinho aqui no queixo. E no nariz eu vou passar somente na pontinha. Quando eu vou iluminar o nariz, o topo, ó. Eu pego o pincel pequenininho e passo só na ponta. Pra não ficar aquela bolinha iluminada. E ficar só a pontinha mais iluminada, tá? Então, fica aí com um efeito mais fininho. Eu gosto muito dos pós da Vult, os pós da Maybelline. O que substitui esse aí da Maybelline é o 00. Tá bom, gente? Então, é esse aí que substitui, tá? Quero agradecer. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Vanessa, Espaço Feminino. Muito obrigada pelo carinho. Simone, tá? Fabi. Deus abençoe todo mundo. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou agora finalizar os lábios. Vou usar aqui o batom da... Ai, gente, eu vou passar um batom vermelho, tá? Eu tô muito ousada. Tô muito ousada, queridos. Eu vou passar um batom vermelhão. Vou usar esse aqui da Nath Capelo. Vamos fazer uma roupa bem linda. Vou passar um batom aqui vermelhão. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um degradêzinho, tá? Eu coloquei aqui o da Nath Capelo, mais aberto. E esse aqui da Ricoste, que eu amo. É o vermelho intenso da Ricoste. Eu vou fazer a parte de fora da boca com o vermelho intenso, tá? Pincelzinho mais largo. Eu vou apoiar a mãozinha, ó. E vou apoiar sobre a pele dela. Pra ficar firme. E eu conseguir fazer o meu desenho. Então, apoie um pouquinho assim na pele. Pra vocês conseguirem ter uma firmeza maior. Ó, o pincelzinho vai lá dentro. E vai descer. Vou colocar lá dentro da boca. E vou descendo, tá? Então, quando a gente não usa lápis pra fazer o contorno. O contorno tem que ficar certinho. Então, o pincel vai lá dentro. E sobe. Subi e desci. E não te esqueci. Suba e desça. E não me esqueça. Eu vou colocar lá dentro. Ó. Vou apoiar o pincelzinho lá no cantinho. E vou vir descendo. Depois eu só finalizo. Mas o que vai determinar mesmo. É o primeiro traço que a gente vai fazer lá no cantinho. Tá? Olha lá dentro. Eu acho que é com a boca quietinha. Isso. E vem descendo. A mãozinha. Apoiadinha. Pra dar firmeza. Tá? Então, sempre que vocês quiserem fazer uma boca mais marcante. Vocês podem trabalhar com... É... Pressionando um pouquinho mais. Tá? Oi? Pra quem já fez curso comigo. Tá lembrando aí. Subi e desci. E não te esqueci. Suba e desça. E não me esqueça. Finalizar aqui o cupido. Pra ficar bem parecido dos dois lados. Tá? Coloquei a mãozinha lá no final. E venho puxando. Olha ali o cantinho. Como fica certinho. Aí eu vou vir preenchendo tudo. Aí eu sempre, gente... Olho pra ver se um lado, às vezes, não tá mais. Não tá menos. Às vezes, um lado tá mais preenchido. O outro tá menos. Eu vou vindo com o pincelzinho até acertar. Boca vermelha, assim. A gente prende a respiração. Pede a Deus. Segura na minha mão. E vamos. Agora eu vou acertar toda a boca. Então, venho preenchendo. Vou pegar um pouquinho do batom mais bem meio da Nath. Pra ele dar uma vida aqui, ó. Eu não gosto de começar com ele, não. Porque como a pele é muito clara e tinha base muito clara, eu sinto que ele fica um pouco mais rosado. Até o outro que eu usei ficou um pouquinho. Então, eu gosto de usar ele pra intensificar. Ou vim aqui do lado contrário, ó. Pincelzinho pra dentro. Finalizo algum cantinho. Então, sempre que eu vejo que tem alguma partezinha que eu preciso finalizar ainda melhor. A gente vai, vira, vem do outro lado. E a gente vai aperfeiçoando ainda mais o traço. E vai deixando ele ainda mais bonito, tá? Então, sempre eu olho pro batom ficar bem passado, bem aplicado. Abriu os olhos, Ju. E pra finalizar a nossa proposta, eu vou vir com um blush. Vou usar esse aqui, rosinha, do Guilherme Nogueira. Só um sorrisinho. Eu vou dar uma leve coradinha. Não vou colocar muito blush hoje, não. Por quê? Porque já tá tudo muito colorido, né, queridos? Então, só um leve rosadinho pra dar essa coradinha, tá? Quando a gente vai passar o blush, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma transição aqui, ó. Bem bonita pra pele e pro contorno. Cuidado com passar blush em cima do contorno. Ele vai perder a profundidade, tá? Então, sempre tentam passar fazendo a transição, deixando tudo bem desmaricadinho, tá bom? Deixa eu ver se alguém ficou com alguma dúvida, que eu vou responder em vocês. Se tiverem ficado com alguma dúvida, lembrando que dia 21 vai começar o intensivão da maquiagem. Vou finalizar com o delineador preto em toda a parte do delineado superior. Pra ficar bem pretinho e bem finalizado. Eu gosto de certificar que os cílios não sujou, tá? Às vezes a gente passa a mão, os cílios tá todo pretinho. Deixa eu ver aqui. Tem algum cílios soltinho? Deixa eu ver, Ju. Abre. Ah, esse aqui tá com a pontinha mesmo. Vou finalizar aqui com a colinha, tá? Quando acontecer isso, ó. É só vir com a mesma colinha que a gente usou, tá? É muito comum, principalmente quando a gente usa uns cílios maiores. Quem me mostrou ele, muito obrigada, tá? E eu vou colar a pontinha. Então, às vezes pode soltar alguma pontinha. É muito importante a gente estar atentos. Abre os olhos. Pode fechar. Vou pedir ela pra dar uma fechadinha aqui. Só pra gente conseguir deixar bem coladinho, tá? Então, às vezes pode acontecer mesmo do cílios soltar a pontinha. Então, se acontecer, volta e finaliza esses cílios, tá bom, meus amores? Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Eu amei o pó da Ligiane pra noiva, tá? Eu testei ele em mim e achei muito bom. E aqui a pele, ó, tá bem sequinha. Aí, ó, meu cilhão que eu acabei de colar. Mas, gente, olha, não transfere. Ficou realmente uma pele bem seladinha e com um acabamento muito lindo, tá bom? Ó, tem gente na academia, queridos! Que bacana! Seu dente tá sujo. Isso. Pode abrir. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. É, Gleiciane, às vezes em uma outra live, você... Ah, agora que eu li, tá? Achei que você não tinha gostado. É, se fosse a gente convidar pra ver outra live. Que às vezes na outra você ia gostar, mulher. Ai, gente, ela falou que não gostou, que amou, gente. Graças a Deus, né? Então, tá bom. Vou fazer aqui pra vocês tirarem uma foto da minha modelo bem deusa. Deixa eu só afastar isso um pouquinho. Meus amores, muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma live abençoada, mais uma terça-feira, né? Que Deus nos proporcionou aqui. Muito aprendizado. Muito obrigada mesmo, de coração, a todo mundo que participou. Vou colocar um lenço, assim, que a gente não é obrigada. Eu vou postar daqui a pouco uma foto dela. Vocês me contem qual que foi o maior aprendizado na nossa aula de hoje, tá? Então, que Deus abençoe a todo mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigada, florzinhas da minha vida. Que Deus abençoe vocês, viu? Beijo, Rose. Beijo, beijo, beijo pra todo mundo. Ana, um beijo, socorro, Pérez, um beijo. Todo mundo tentando reproduzir, colocando em prática. Me marca nos stories, porque eu quero muito ir lá estalquear vocês, hein? Quem reproduzir, me marca. Me marca na publicação pra eu conseguir ver, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo! Beijo!